Então, gente, pra essa receitinha a gente vai usar um pacotinho desse aqui, ó, de pudim de baunilha, né? Eu comprei esse da Doutor Otiker, mas tem outras marcas, né? Então tem que ser esse daqui, ó, que é 50 gramas, né? Ele vem no pacotinho, eu já tinha aberto ele. Aí nós vamos fazer assim, nós vamos fazer como tá escrito atrás do pacotinho, tá? Que é 500 ml de leite, então eu vou colocar aqui, né? 500 ml de leite. E nós vamos dissolver o conteúdo do pacotinho nesse leite, né? Vou até pegar um fuê pra me ajudar. Deixa eu ligar uma luzinha aqui. Não sei se tá dando certo, mas enfim. Vamos pegar o fuê aqui pra ajudar. Então, gente, ó, desmanchei aqui com o fuê, né? Ó, já tá ficando amarelinho, né? Que é um pudimzinho de baunilha. E a gente vai cozinhar só assim, só com 500 ml de leite, tá? Então, a gente vai ligar aqui. Quando ele levantar a fervura, a gente vai deixar ainda por uns 2 minutos. E é só isso, tá? Então, a gente vai deixar ele ferver aqui, ferver sempre mexendo pra não grudar, tá? Embaixo da panela, gente. E quando ele levantar a fervura, também mexe, né? Bom, gente, o nosso creme aqui já tá prontinho, né? Super prático. Agora eu vou desligar, tá? Deixei no fogo baixo. Depois que ele começou a ferver, eu abaixei o fogo, né? Tá até soltando um monte de fumacinha. Agora, gente, a gente vai mexendo assim até ele dar uma esfriadinha, tá? Então, dá uma paradinha assim, ó. Volta, dá mais uma mexidinha, volta, dá mais uma mexidinha, até ele dar uma esfriadinha. Pouca coisa, né? Só dá uma mexidinha de vez em quando, só pra não criar uma crosta, tá? Então, assim que ele der uma esfriadinha, a gente vai voltar misturando ele no nosso doce de abacaxi. Então, gente, vocês lembram daquele abacaxi que eu fiz? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo aonde que eu faço esse mesmo doce de abacaxi. É o mesmo, tá? Que eu tô fazendo lá no vídeo. É esse daqui. Eu guardei ele pra tá fazendo essa sobremesa hoje, tá? Fiz ele ontem. E eu vou separar um pouquinho dele pra gente enfeitar os potinhos, tá? Então, eu vou separar um pouquinho aqui, ó. Só pra enfeitar alguns potinhos, tá? Então, pra mim fazer o enfeite nos potinhos. Eu vou separar um pouquinho. Aí, eu vou deixar aqui separadinho. E com esse outro tanto, eu vou misturar aquele creme que eu fiz, né? Agora, eu deixei ele esfriar. Deixei ele esfriar assim não muito... Não muito tempo ele já ficou morninho. Aí, a gente já pode misturar, tá? Então, a gente vai misturar nesse refratário. Depois, a gente vai esperar esfriar mais um pouquinho. E vai montar o nosso sobremesa no pote, né? Vai arrebentar de vender, gente. Porque esse doce é espetacular. Só o cheirinho que tá esse creme aqui. Meu Deus! Olha, dava uma ótima sobremesa só aqui, né, gente? Ó, vai mexendo devagarinho. Até o doce de abacaxi se agregar todo no creme, tá? Então, vai fazendo isso daqui, ó. Gente, olha só. Eu sou apaixonada por esse doce. Vai vender muito aí. Façam, gente, que vocês não vão se arrepender de fazer esse doce pra vender. É super barato, tá? A única coisa que tem um custo maior é o abacaxi, dependendo do lugar. Dependendo do dia também. Pode ser que a gente pegue a promoção no mercado. Eu peguei uma promoção. Se eu não me engano, eu paguei R$4,99 esse abacaxi. Ele era bem grande. Eu achei que ele rendeu bastante. Olha, gente, como rende esse creme. Olha como rende bastante. Eu paguei R$2,39 também. Também o pudimzinho. Então, ele vai o abacaxi, o açúcar, o pudimzinho e mais dois ingredientes. Fica até o final que eu vou te ensinar esse segredo maravilhoso. Aonde que você vai fazer uma mistura muito bacana. Vai ser, assim, três ingredientes no potinho. Então, esse aqui já tá pronto, tá? Ó, agregou bastante, né, o creme com o abacaxi, com o docinho do abacaxi, né? Ó, gente, que maravilha. Você pode fazer também na travessa, sobre a mesa, né? Só que eu já vou voltar pra gente tá montando os copinhos, né? Tá montando os pratinhos de bolo. Onde a gente vai usar pra vender, tá? Então, a gente vai vender. Eu vou vender esses bolinhos, essa sobremesa no pote. E vou ganhar muito dinheiro, tenho certeza, tá? E você também aí. Então, eu já volto montando elas, tá? Vou trazer os potinhos aqui agora. Então, gente, agora, né, a gente vai rechear o nosso potinho, né? Eu vou usar esse potinho aqui, gente. Olha que lindo que ele é. Ele tem essa tampinha, né? Então, ele é da Galvanotec, tá? Então, é da Galvanotec, é o G680 da Galvanotec. Ele deve ser aí, uns 250 gramas, mais ou menos. Eu não sei direito, porque ele não vem, né, escrito. Então, é o G680. É muito lindo. Ele fica muito bonito e muito bem apresentável, né? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, né? Eu vou tá aqui recheando alguns. Então, a gente vai pegar o recheio, vai colocar aqui uma coitinha, não muito, porque a gente ainda vai colocar... Mais, pra enfeitar ele, né, ainda. Então, a gente coloca uma coitinha, dá uma alisadinha aqui, né? Assim, pra ele ficar bem... Deixa uns dois dedos, vamos supor assim... Deixa mais ou menos um dedo... É, o meu dá um, gente, ó. Deixa um dedo assim pra baixo, né? Aí, a gente tem aqui creme de leite. Então, esse creme de leite que vai dar um sabor muito especial pra essa sobremesa. Se você for fazer ela no refratário, você vai jogar ele por cima, né? Vai alisar, vai jogar por cima. Aí, aqui com uma colher, eu vou deixar bem alisadinho aqui, né? O creme de leite, ó, gente. Ele ficou uma camadinha aqui, né? Uma boa camadinha de creme de leite, que vai dar um sabor especial. E aqui, gente, eu tenho... Na manga de confeitar, eu tenho chantilinho, né? Você pode fazer chantilly ou chantilinho. Eu tenho o bico 1M. E eu vou fazer o enfeite, vou enfeitar. Vou fazer rosetinhas, vou fazer uma roseta. Aqui eu vou fazer uma roseta grande, tá? Então, eu vou começar aqui. Ó, vou vir até aqui o final. Olha que legal, né, gente? Ficou muito bacana. Ficou espetacular. Aí, aqui, no meio dessa rosetinha aqui, eu vou enfeitar com um pouquinho do nosso abacaxi, que foi separado, tá? Então, eu vou enfeitar aqui no meio da rosetinha com um pouquinho do abacaxi. Olha que legal, gente. Olha que lindo, né? Que chique que ficou o nosso copinho, nosso potinho de abacaxi, de sobremesa de abacaxi no pote. Agora, gente, eu vou, então, fazer os outros potinhos, depois eu vou bater uma foto, né? E vou voltar mostrando pra vocês como ficou todos eles enfeitados, tá bom? Mas, olha que chique, que lindo que ficou o nosso potinho, né? Olha, gente, que coisa mais fofinha que ficou os nossos copinhos. Olha, tá espetacular, gente, ó. Façam aí que vocês não vão se arrepender, tá? Olha que lindinho, gente, olha. Fica muito bem apresentável. Eu coloquei uma cerejinha, né? Coloquei uns pedacinhos de cereja que estavam na geladeira. A gente tem que usar só na nossa criatividade, né? E ele tá espetacular! Agora eu vou mexer, vou abrir... Vou mexer em um pra gente ver como que ele ficou, a textura dele, como ele ficou, né? E quanto que eu gastei pra fazer e quanto que eu vou cobrar nesses potes, tá? Eu gastei 15 reais pra fazer esses potinhos, né? Essa sobremesa maravilhosa eu gastei 15 reais. É coisa fina, gente. Olha, é coisa muito fina. E eu vou cobrar 5 reais cada um. Então, essa sobremesa, né? Essa receita, uma receita que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo me rendeu 6 potinhos, como esse, né? Ó, gente, que maravilha isso! Me rendeu 6 potinhos e eu vou vender a 5 reais cada um, tá? Então, eu vou ganhar aí 100%. Vou ganhar 100% nesses potinhos. Vou ganhar 15 reais. Gastei 15 reais e vou estar ganhando 15 reais, tá bom? Ó, gente, que maravilha! Deus abençoe, gente, vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês gostem, que vocês façam aí na casa de vocês. Ativa o sininho, gente, pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo gostoso como esse aqui, tá bom? E façam aí que vocês não vão se arrepender. Vai vender muito, tá, gente? Um beijo! Tchau!